Olá, hoje nós vamos trabalhar com as réguas da Isamara Custódio. Nós vamos trabalhar com a régua de abóbora e a régua de outono. Só que essa régua de outono você também pode usar inverno e verão. O outono ela é marronzinha, o inverno é laranjado e o verão é verde. Nós vamos trabalhar ela verde para combinar com a abóbora, tá bom? E esse centro de mesa, ele, você pode fazer o tamanho que você quiser. Isso não é problema. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que medir quantas figuras da sua régua vai dar no seu pano. Então, abóbora. Qual é a minha ideia? Fazer um pedaço e essa parte com quina. Para eu fazer quina, a régua não dá para eu fazer quina. Eu vou fazer uma separada e vou colocar nos dois meios, certo? Então, eu venho aqui, ó, imerso, ó. A régua, ela começa aqui. Essa parte auxiliar dela, ó. Daqui aqui é auxiliar. Então, a régua começa daqui aqui. Então, eu tenho três abóboras. Eu venho aqui imerso, ó. Dá uma régua mais uma abóbora. A outra vem aqui. Então, dá certo. Uma régua e uma abóbora. E aqui, eu vou fazer duas réguas. Ó, dá ali aqui, mais uma aqui. Certo? Então, vão ser duas réguas pra cá e uma régua mais uma abóbora pra cá. Isso você pode cortar direto. Eu vou ensinar como é que você aumenta essa régua. A gente vai pegar um tecido laranja. E aí, nós vamos trabalhar a nossa régua aqui. Você vai riscar normalmente. Eu não vou riscar aqui todos, porque o projeto é muito grande. Então, nós vamos fazer por etapas. Aqui nessa ponta, ela é redondinha. Ó, venho aqui. E só em volta. Se eu risco ela aqui e risco essas partes, eu não vou enxergar do outro lado. Então, quando eu terminar, eu vou fazer depois esses detalhes. Então, aqui é só em volta, ó. Eu não vou riscar aqui no meio, porque vai ser a emenda. Risquei a régua toda, certo? Ó. O que que eu vou fazer? Eu vou centralizar uma, ó. Na última que eu risquei, eu centralizo essa e continuo riscando. Não é mais uma? Então, eu vou riscar essa daqui. Só que eu preciso do final dela. Então, eu venho, centralizo esta, ó. Ó, e risco a de cá. Por quê? Se você observar, ó. Essa, essa daqui está dentro dessa e dentro dessa. Então, eu tenho que riscar aqui, porque aí eu não atrapalho a parte de fora. Ó, é isso aqui. Esse acabamento. Se eu fosse fazer ela toda direto, como precisaria, você vai colocando e vai riscando. Coloca a última e vai riscando. Até a quantidade que você deseja pro seu pano. Tá bom? Então, aqui, agora, a gente corta. Sempre eu tenho que deixar uma margenzinha de um lado e do outro. Por quê? Porque eu vou colocar o termocolante e eu vou recortar. E eu vou usar o termocolante do Decorifix, que é aquele termocolante definitivo. Você não precisa de costurar. Se quiser, pode costurar. O que que é legal? Ele não vai desfiar depois. Ele, pra você costurar, é muito mais fácil fazer o pontinho caseado. É tranquilo. Tá bom? Então, agora, a gente vai fazer a outra parte. O que que nós temos mais dela? A folhinha. Ó, nós temos as folhas. E aí, pela quantidade de abóbora, você vai fazer as suas folhas, que são essas aqui, ó. Essa. Vou riscar só uma. Que eu já trouxe ela toda prontinha, pra vocês verem. Ó. E vamos fazer a outra parte, que são as folhas. De verão. Que nós vamos fazer verde. Ela é... O nome da régua é flor de outono. Mas, de verão, porque nós vamos fazê-la verde. Bom, aqui, nós vamos ter que medir depois. Todo... Quantas você colocou dessa. O que sobrar vai ser dessa daqui. O que que eu vou ensinar aqui? Como você aumenta essa daqui. Porque elas não se encontram. E aí, eu vou explicar como que você aumenta, ó. Você vai colocar, deixando uma beiradinha. E vai riscar aqui, ó. Normalmente. Tudo em volta. Aqui, se você quiser fazer de caneta, você pode. Porque essa flor, dependendo do tecido que você vai usar, essa folha, ela é... Ela vai ficar muito clara. E difícil pra você entender. Porque ela tem muitos pedacinhos. Ó. Você vai riscando aqui, normalmente, todo em volta. De um lado e do outro. Ela tem bastante voltinhas. Então, você... Quando chegar na voltinha, você coloca bem, aperta bastante o lápis. Pra você entender o que você tá fazendo. Na hora de recortar, você não tem problema. Agora, eu vou riscar do outro lado. Observa que essa daqui, eu risquei ela toda. Por quê? Eu preciso, depois, de saber aonde vai terminar aqui. Né? Como é que ela vai ficar pra não... Pra não atrapalhar a folha... O formato da folha. Eu não preciso de me preocupar com essas partes de dentro. Agora, só a parte de fora. Como agora, eu vou fazer pra emendar? Porque aqui, nós vamos tirar uma barra bem grande, né? Então, o que que eu vou fazer? Essa daqui, eu não sei se vocês observam aqui, ó. Uma tá pra cima, outra pra baixo. Uma pra cima, outra pra baixo. Essa está pra baixo, que foi a última que eu fiz. E nenhuma encaixa aqui direitinho. Porque se você for encaixar, o que que vai acontecer? A régua vai ficar torta. Então, o que que eu vou fazer? Eu venho aqui, ó. Se essa está pra baixo, eu vou colocá-la pra cima. Eu venho aqui. Vejo mais ou menos, ó. O meu risco tá aqui, ó. Tá vendo? Então, eu vou encaixar aqui e vou continuar riscando normalmente. Vou riscar uma aqui pra vocês verem, ó. Aqui, você continuaria riscando a quantidade que você quer. Então, olha, ela fica desse jeito, ó. Risquei a folha. Essa daqui, eu não... Quando eu colocar o termocolante, aqui vai aparecer. Mas do outro lado, não. Tá bom? Então, eu vou... Mesmo processo. Riscar um pouco. Cortar um pouco mais, ó. A margem não precisa ser muito grande. Um pouquinho a coisa maior. Ó. Eu vou tirar essa daqui, porque eu só tô precisando desse taço. O marrom, ele... Ele você vai fazer a parte que é o caulezinho dela. Aquela parte de cima da abóbora. Eu não vou usar o lado direito. Eu vou usar o lado avesso. Por quê? Porque o lado avesso, ele tem um pouco de branco. E isso vai me ajudar na hora de fazer o trabalho. E aí, vocês vão ver. Eu vou fazer uma aqui, ó. Essa parte aqui. Eu vou riscar do lado direito. Por quê? Porque eu vou usar o lado avesso do tecido. Aqui também você vai riscar quantos... Referente a quantas abóboras você fez, né? Eu vou riscar um... Cortar um só pra vocês verem. Como é que é a montagem. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar todas as partes que a gente recortou. Vai pegar o termocolante. E vai cortar do tamanho do seu tecido que você riscou. A primeira vez que você compra o termocolante, ele tem que vir com papel. Depois, você não precisa mais de comprar com papel. Você compra só o refio. Esse papel, ele tem uma camada de silicone. Essa camada de silicone, que é esse lado brilhoso, é o que faz o termocolante não grudar. E nada a não ser aonde você quer que é o seu tecido. Tá bom? Então, vamos lá. Nós vamos pegar o termocolante. Vamos cortar do tamanho que você quer aqui. Se você perceber que ele tá escorregando, que você não consegue, porque seu pedaço é grande, o que você faz? Coloca um alfinetinho. Aí, não tem problema. Se você cortou pequeno e precisa dele maior, esse termocolante, ele é todo emendado. Então, cortou, ficou faltando um pedacinho, corta o pedacinho, coloca, vai no ferro, que ele segura. Não tem problema. Agora, nós vamos trabalhar com o ferro. O ferro, ele tem que tá quente de algodão pra linho ou máximo. Se você não colocar na temperatura bem quente, ele não vai grudar no tecido. Esse papel tem o lado fosco e o brilhoso. O brilhoso que vai ficar em contato com o termocolante. Então, eu vou colocar o brilhoso pra cima. Vou colocar o meu tecido com o lado que eu risquei ou o avesso do tecido pra cima. E vou colocar o termocolante. Olha, como ele é grande, o que que acontece? Eu vou fazer aqui, ó, dobrar. E vai ficar uma parte sobrando. Eu venho com o ferro somente daqui para cá. Porque se eu vir muito pra cá, eu vou pegar o termocolante. Com a quentura do ferro, ele pode ir diminuindo. Então, você vem só nesse pedacinho aqui, ó. Deixar um pouco. Aqui não precisa de você deixar muito tempo, não. Ó, tirou. Olha como é que ele fica, ó. Todo. Ele fica até bem mais transparente, né? O tecido fica até mais bonito. Você vai limpar o papel todinho. Ó, agora eu vou trabalhando o meio. Porque não dá mais pra eu trabalhar a ponta. Então, aqui. Aqui eu posso chegar próximo, porque o termocolante já está preso lá. Aqui não. Aqui eu venho só até esse pedaço, ó. E vai limpar o papel toda vez. Fez um, limpa o papel. Não tem jeito. O papel vocês tem que limpar. E agora eu posso fazer a parte de cá, porque já dá. Se fosse grande, eu estaria fazendo o meio todinho, até eu chegar na ponta. Tá bom? Tá bom? E agora nós vamos fazer essa parte aqui. Bom, agora qual é o processo? Nós vamos recortar. Então, a gente vem em cima da onde nós riscamos e recortamos. Vamos obedecer a linha direitinho, sem problema. Por isso que é interessante que você, na hora de riscar, você risque bem direitinho. Aqui você vai riscar bem certinho. Aqui você vai cortar bem certinho. Aqui a folha também. Principalmente a folha de outono, ela tem muitos detalhes. Então, você tem que cortar bem bonitinho. Ok? Depois de tudo recortado, o que nós vamos ter que fazer? As quinas. Esse eu já fiz. Vou ensinar vocês a fazerem a quina. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a régua. Vamos centralizar a régua aqui. Nós vamos cortar, riscar exatamente aqui, ó. Então, o que eu preciso de fazer? Eu tenho que observar essa quininha daqui e essa daqui e centralizar direitinho aqui. Venho com a caneta. Agora tem que ser com a caneta. E vou riscar aqui, ó. Vou recortar. Eu preciso de duas partes assim. Ó. Vou recortar aqui direitinho. Pra fazer as quinas. Eu preciso de duas pra fazer as duas quinas. Então, vamos lá. Vou fazer... Explicar pra vocês aqui. Eu tô trabalhando com oxfora aqui. Mas pode ser qualquer tecido que aceite a quentura do ferro. O oxfora, ele não aceita muito. Mas aí eu vou explicar pra vocês como que vocês fazem pra você fixar sem precisar de ter muito trabalho com ele. Ó. Eu venho aqui e coloco essa daqui. Venho com essa, ó. Encaixo aqui dentro e vou encaixar aqui dentro. Um lado eu vou fazer ela todinha aqui. Ó. Com essa daqui. O outro lado eu vou fazer mais um pedaço da abóbora. Essa... O caulezinho a gente coloca aqui, ó. Vem com uma folhinha pra cá, a outra pra cá. Isso nós vamos fazer em todas elas. Eu trouxe ele bem adiantado, porque como ele é muito grande, não daria pra gente fazer todo aqui no programa. Nós vamos encaixar essa daqui aqui. Ó. Nós vamos ter que observar que aqui ela não pode encostar em cima desse... do caule. Ou você joga um pouquinho mais pra cá, mas ela tem que sobrepor. Colocamos, ó. Ficou todo certinho. Agora, eu vou passar o ferro, ó. Só por cima. Ele tá todo solto. Aqui, olha, ele tá todo solto. Por quê? Se eu precisar de tirar um pedaço pra refazer, eu posso tirar. Tá vendo? Então, ele tá todo solto. A mesma coisa a gente vai fazer aqui, ó. A gente só encosta o ferro, ó. Só encosta. Vi, tá todo certinho, tudo bonitinho? Então, agora, eu vou deixar o ferro 15 segundos paradinho. Vou colocar um papel, eu venho aqui, ó, fazendo assim, ó, devagarinho. Deixo um pouco, tiro, volto. Esse papel é pra ele não amarelar o seu tecido, porque o ferro tá muito quente. Eu vou fazendo isso várias vezes. Aqui, o oxfor te dá mais trabalho, porque você tem que prender. Ele só prende com a quentura. Só que se você deixar muito tempo, o oxfor vai queimar. E aí, você vai fazendo isso. No direito e no avesso. Você vai, volta, você percebeu que não ficou bem colado, você volta. E quando chegar no avesso, ele vai colar com mais facilidade, porque ele vai ficar mais direto com o termocolante. Isso é somente no oxfor, porque ele queima. Ele é sintético, o tecido sintético não aceita muita quentura do ferro. E aí, você vai fazer em toda a sua peça a mesma coisa, ó. Depois que você prendeu tudinho, deixou os 15 segundos, tá bem preso, direito e avesso, nós vamos pintar. Vamos fazer os detalhes, a costurinha. Pra nós pintarmos, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a abóbora, vamos centralizar. Essa daqui foi a que eu coloquei por cima. Então, o que eu vou fazer com... Vou começar com essa, porque ela vai ficar por cima dessa. Então, aqui, ó. Eu vou colocar essa daqui. Eu vou usar a canetinha da Decorarte Apliques. Essa canetinha, ela tem duas pontas. Uma fina e uma grossa. Então, você... Nós vamos trabalhar com as duas aqui, nesse trabalho. Eu vou pegar a fina e vou fazer esse vãozinho aqui, ó. E o meio, aí sim, eu vou centralizar essa parte aqui. E vou fazer essa volta, ó. Aqui é a mesma coisa. Centralizo o meio e vou fazer essa volta. Tá? E aqui também. Ó. Aqui, eu não preciso dos lados, porque essa daqui, ela tá sobreposta. Depois que eu fiz isso, eu vou emendar aqui, ó. Nós vamos fazer agora o sombreado. Você pega qualquer pincel. Esse daqui, eu estou com a Condor 462, o zero. Mas pode ser também o pincel de cerda, chanfrado. Qualquer pincel de pintura, mas tem que ser de cerda, porque ele é grossinho. Agora, eu venho com a parte grossa da minha canetinha. Olha. Passo o pincel e vou fazer a sombra, ó. Vou fazer nessa parte de fora e aqui dentro. O que é legal com a canetinha? Ela não fica dura, porque com tinta costuma ficar, né, duro e tal. A canetinha não, deixa bem maleável o tecido e fica bem bonito, ó. Agora, você vem e faz nessa parte aqui, porque ela tá por fora. Ó. E vamos fazer aqui dentro. Se você for costurar, você pode fazer esse sombreado também. Fica muito bonito. Esse mesmo processo, eu fiz em todas elas. E com essa mesma canetinha, eu vou fazer a costurinha, que é isso aqui, ó. Quem está por cima, eu vou fazer pra dentro. Então, aqui, ó. Essa aqui tá por cima dessa. Então, eu vou fazer a costurinha virada pra cá, ó. É só fazer isso aqui. Com a ponta fina, ó. O que é que eu tenho que observar aqui? Eu tenho que fazer em cima do meu tecido laranja. Eu não posso encostar no branco, ó. Em cima do laranja. E se for necessário, você vai virando o tecido. Por quê? Eu estou fazendo um trabalho que é com canetinha. Então, qual é a minha tendência quando eu faço o círculo? É fazer uma volta. Então, eu não posso, porque aqui eu tenho que imitar uma costura mesmo, ó. Então, eu não posso fazer voltinha. Ela tem que vir reta. Ó. Eu vou parar aqui, porque essa daqui que tá por cima. Então, aqui eu não vou fazer dessa daqui. E vou fazer aqui também. Pra dentro, ó. Eu vou agora colocar a folha pra gente trabalhar essa folhinha. Tela aqui. Ó. A gente coloca. Pra você não precisar de fazer costura. Fora. A folha agora. O que que acontece? É... Se eu fizer aqui na folha o verde direto, ela não fica muito bonita. Então, o que que eu faço? Eu vou fazer tudo em volta. Só contorno. Ó. A mesma cor que eu fiz a abóbora. Aqui eu tô usando o ocre. E venho agora com a canetinha verde. Ó. A parte grossa da canetinha. Eu vou fazer aqui, ó. Ó. A sombra nela. Ó. E você vai contornando de novo. Mas com essa parte grossa deitada, ó. Ó. E esse daqui, nós vamos fazer com o marrom. Do mesmo jeito. Eu vou pegar a parte grossa do marrom e vou fazer o contorno, ó. E aqui, eu aumento um pouco. Ó. E vou fazer um sombreado nele. Bem pouquinho. Ó. E agora, nós vamos fazer essa folha, que é o mesmo processo da outra. Vamos usar essa daqui pra contornar todinha. A mesma coisa nós vamos fazer com a folha. Nós vamos passar um verdinho. Vou fazer um sombreado. Aqui, eu gosto também de fazer um sombreado com essa daqui. Pra ela ficar meio envelhecidinha, assim. Uma folha mais... Você tem que tomar cuidado pra não sair na parte de cima. Que é bem perfeito. Do jeito que você achar legal, assim. Não tem um formato correto. Segue só a folha. No desenho, ele te dá uma noção de como você vai fazer isso. E aí, você faz em todas. Terminamos. Fizemos todo o desenho. Costuramos com a canetinha. Olha que lindo que ele está, olha. Agora, nós temos que recortar. Pra recortar, vocês vão passar a termolina da glitter toda em volta aqui, ó. Desse lado de fora. É como... Vou colocar o pincel pra vocês verem. Olha, é isso aqui que vocês vão fazer com a termolina, olha. Tudo, tudo, tudo em volta. Deixou secar? E agora, você vem e corta. O que você vai fazer? Só seguir aqui, ó. Não pode deixar o branco. O branco não pode aparecer, não. Então, vocês vão recortando. A hora que você perceber o que o branquinho está aparecendo, você volta pra tirar. Ó, você vai recortar todo em volta. Se você tirar um pedacinho do verde, também não tem problema. Por que que esse branco, ele não pode aparecer? Porque se ele aparece, vai ficar estranho. Vai ter que aparecer só como o fundo. Depois de tudo recortado, olha como que ficou lindo o pano. Bom, então, com as réguas da Isamara, vocês fazem trabalhos maravilhosos. Passa aqui na selga, vocês vão encontrar réguas diversas da Isamara Custódio. Todas as réguas da Isamara, vocês encontram aqui. O dermo colante, o decore fixo, as canetinhas. Façam lindos trabalhos. E até a próxima dica. E até a próxima dica. E até a próxima dica. E até a próxima dica.